Olá, hoje eu gostaria de analisar alguns aspectos muito importantes dos mecanismos da sensação de dor. Eu gostaria de conversar sobre vias descendentes modulatórias e do sistema opióide-endógeno. Para o que nós vamos ver hoje, é importante ter presente conhecimento sobre sinapses e sobre vias neurais sensoriais. Vias descendentes modulatórias são vias fibras nervosas de núcleos superiores do nosso sistema nervoso central que modulam, que alteram a atividade de outros neurônios mais inferiores. Por isso são chamadas vias descendentes modulatórias. O que são, no caso específico, que nos interessa aqui da dor, essas vias descendentes modulatórias? Aqui nós temos cortes de partes do nosso sistema nervoso central. Aqui nós temos o mesencefalo, a ponte, o bulbo e a medula espinhal. Aqui no mesencefalo, nós temos essa estrutura ao redor do aqueduto, que é um conjunto, essa estrutura é um conjunto de corpos celulares, de neurônios, formando o que se chama a substância ou a matéria cinzenta periaquedutal, que se organiza assim ao redor do aqueduto. Essa é uma estrutura, essa substância cinzenta periaquedutal, é muito importante em situações, ou ela é ativada em situações, de grande estimulação do nosso sistema nervoso central. Situações de estresse, situações extremas, por exemplo, exemplos assim da vida, em situações de guerra, em situações de competição esportiva, por exemplo, em que há uma grande demanda do nosso sistema nervoso central, essa matéria cinzenta periaquedutal é ativada. Bom, ela projeta neurônios descendentes que vão fazer sinapse com o locus cerúlius. O locus cerúlius é uma estrutura localizada aqui na ponte. O locus cerúlius é um núcleo noradrenérgico muito importante. Ele tem projeções prosencefálicas, que ele não mostra aqui na figura, mas também ele tem projeções que descem para a medula espinhal, mais especificamente aqui para o corno posterior da medula espinhal. O locus cerúlius é um núcleo noradrenérgico, é um núcleo que sintetiza a noradrenalina como neurotransmissor. É um importante núcleo noradrenérgico. Um outro elemento importante dessas vias modulatórias descendentes são os núcleos da RAF. Os núcleos da RAF se localizam aqui no bulbo. E esses núcleos da RAF são núcleos que têm como neurotransmissor a serotonina, ou também a 5-hidroxitriptamina. Esse é um neurotransmissor sintetizado por esses neurônios aqui dos núcleos da RAF. Também os núcleos da RAF, uma das projeções deles, não é a única, mas eles se projetam aqui para o corno posterior da medula espinhal, que é o que nos interessa nesse momento analisá-lo. Bom, como funcionam esses elementos aqui? Como eles funcionam? A matéria cinzenta, ou a substância cinzenta periquedutal, é ativada em situações de ativação geral do nosso sistema nervoso central. E esses neurônios da substância cinzenta periquedutal, eles estimulam o locus cerúleus. Tem uma ação estimulatória sobre os locus cerúleus. E também tem uma ação estimulatória sobre os núcleos da RAF. Portanto, a estimulação do locus cerúleus aumentará a atividade noradrenérgica aqui sobre o corno posterior da medula espinhal. E a ativação dos núcleos da RAF aumentará a ativação serotonérgica sobre esses neurônios dos núcleos sobre o corno posterior da medula espinhal. Então, nós temos vias descendentes monominérgicas que atuam, que modulam, né, as sinapses na medula espinhal das vias aferentes nociceptivas. Essas vias descendentes serotonérgica e noradrenérgica atuam sobre as vias aferentes nociceptivas aqui na medula espinhal. Olhando, analisando em maior detalhe esse mecanismo modulatório dessas vias descendentes. Então, aqui nós estamos olhando em maior detalhe um pouco. Então, aqui está o corno posterior da medula espinhal. Aqui nós temos a via nociceptiva de primeira ordem, cuja extremidade lá está a terminação nervosa livre ou nua sensível a estímulos nocivos. Esse é a via aferente de primeira ordem. Aqui está o corpo celular no gânglio sensorial. E ela penetra pelo corno posterior da medula espinhal e fará a sinapse com um neurônio de projeção. Bom, nesta sinapse aqui nós temos a ação de um neurônio encefalinérgico. O que é a encefalina? A encefalina é um dos peptídeos opioides endógenos. Portanto, a encefalina é um peptídeo sintetizado por esse pequeno neurônio, esse interneurônio localizado aqui na medula espinhal. Esse que está desenhado aqui em cinza. Esse neurônio encefalinérgico tem como neurotransmissor esse peptídeo encefalina. Pode haver outros, há outros peptídeos opioides endógenos, como por exemplo as endorfinas, que provavelmente vocês já ouviram falar. Bom, este pequeno neurônio encefalinérgico, por sua vez, ele é ativado pelas vias descendentes. Tanto noradrenérgica como serotonérgica, excitam, estimulam o neurônio encefalinérgico. As vias descendentes também podem atuar diretamente sobre o neurônio de projeção, inibindo, através de uma sinapse inibitória, esses neurônios descendentes modulatórios aqui, que nós estamos analisando hoje, podem ser serotonérgicos ou noradrenérgicos, mas eles podem manter uma sinapse inibitória diretamente com o neurônio de projeção. Então, eu vou enfatizar mais esse aspecto aqui da encefalina. Então, esse neurônio encefalinérgico, ele tem uma ação inibitória, inibitória sobre a sinapse entre o neurônio de primeira ordem, que é nosso receptivo, e o neurônio de projeção. Então, essa encefalina aqui é capaz de inibir essa sinapse entre esses dois neurônios. E ele faz isso de duas formas, ou melhor dizendo, ela, né? A encefalina faz isso de duas formas. Ela fecha canais de cálcio ou também ela aumenta o e-fluxo de potássio. Um pequeno parênteses em relação a potenciais de membrana, quando a gente aumenta o e-fluxo, ou seja, a saída de potássio, nós teremos uma hiperpolarização da célula, que é o que ocorre aqui. Eu vou analisar um pouco mais de detalhe essa questão, analisando o sistema opióide endógeno e também a ação da morfina. Eu quero analisar mais especificamente do ponto de vista molecular e elétrico o que ocorre naquela sinapse entre o neurônio de primeira ordem, o neurônio em cuja extremidade está o receptor nociceptivo e o neurônio de projeção que se dirigirá lá para estruturas superiores do encéfalo. Bom, o neurônio de primeira ordem da via da dor é um neurônio cujo terminal sináptico tem como neurotransmissor o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório e pode ter também como neurotransmissor neuropeptídeos, entre eles a substância P. Então, normalmente o que ocorre, o receptor nociceptivo é ativado lá pelos estímulos nocivos, geram-se potenciais de ação, esse potencial de ação chega aqui nesse terminal sináptico e um potencial de ação num terminal sináptico faz o que ele sempre faz, abrir canais de cálcio e a abertura de canais de cálcio na membrana pré-sináptica promove a liberação do conteúdo dessas vesículas que contém o glutamato e o neuropeptídeo. Então, o potencial de ação abre canais de cálcio aqui na membrana pré-sináptica e libera os neurotransmissores excitando, portanto, a via de projeção e despolarizando a via de projeção. O que a encefalina faz? E essa encefalina é ativada por aquele sistema descendente lá do noradrenérgico e serotonérgico. Então, esse neurônio encefalinérgico, ele é excitado, despolariza e a sua despolarização, aqui nesse terminal sináptico, liberará encefalina. Esse peptídeo, quando liberado aqui, ele atua em dois pontos. E isso é importante, recapitulando lá nossas aulas de sinapse, esse peptídeo pode atuar tanto na célula pré-sináptica como na célula pós-sináptica. Ele atua ao mesmo tempo, tanto na pré como na pós. Na célula pré-sináptica, essa encefalina é capaz de estabilizar o canal de cálcio, ou seja, impedir a abertura do canal de cálcio. O canal de cálcio não abrindo, o que ocorre? Não há liberação do neurotransmissor, qualquer que seja, tanto o glutamato como o neuropeptídeo. Ambos precisam do cálcio. Se os canais de cálcio não são abertos, e esses canais de cálcio não são abertos, eles, aliás, perdão, eles são normalmente abertos pela ação do potencial de ação, pela ação da encefalina, eles não são abertos. E, portanto, o neurotransmissor não é liberado. Não liberando o neurotransmissor, não há estimulação do neurônio de projeção, portanto, esse potencial de ação que foi gerado lá por um estímulo nocivo, tende a não se propagar para estruturas superiores lá do sistema nervoso central. Ao mesmo tempo, essa encefalina liberada aqui por esse pequeno neurônio encefalinérgico, essa encefalina atua também sobre os canais de potássio da membrana pós-sináptica, aqui nessa membrana pós-sináptica, ou seja, do neurônio de projeção. Aumentando o efluxo de potássio, ou seja, abre canais de potássio, o potássio sai e, ao sair mais potássio, o que nós temos nessa membrana da célula pós-sináptica, ou seja, do neurônio de projeção, nós temos uma hiperpolarização dessa membrana. E, portanto, uma redução também da transmissão do sinal, da transmissão do potencial de ação que originalmente foi gerado lá pelos receptores nociceptivos periféricos. Então, a encefalina, que é muito importante esse conhecimento aqui, sobre vários aspectos, porque a encefalina atua tanto na célula pré- como pós-sináptica, em ambos os casos ela inibe essa transmissão do sinal nociceptivo. Tudo que nós vimos em outras oportunidades sobre a sensação de dor, eram mecanismos que tendem a amplificar o sinal de dor, amplificar o sinal nociceptivo. O que nós estamos vendo hoje, que nós possuímos endogenamente, mecanismos que, ao contrário, tendem a reduzir a transmissão do sinal nociceptivo e, portanto, a da sensação de dor. Este é, este efeito da encefalina é o mesmo que a morfina. A morfina é um derivado lá do ópio, lá de um vegetal. Portanto, não é próprio do nosso corpo. Mas a morfina, que é consumida há centenas de anos, a morfina tem esse mesmo papel. A morfina, o que ela faz é, na membrana pré-sináptica, inibir os canais de cálcio, portanto, impedir a entrada de cálcio e, portanto, impedir a liberação do neurotransmissor. E a morfina também atua na membrana pós-sináptica, hiperpolarizando essa membrana pós-sináptica pelo efluxo de íons potássio. E é isso que ocorre quando se administra a morfina para uma pessoa. Ela tem essa redução da sensação de dor. Uma das ações da morfina aqui periférica é esta. Bem, gostaria de resumir o que nós vimos nessa aula e enfatizar o papel do sistema opioide endógeno que atua na medula espinhal, reduzindo a transmissão do impulso nervoso, um mecanismo de redução da transmissão do sinal nociceptivo. Esses peptídeos opioides endógenos atuam tanto na célula pré-sináptica, inibindo o influxo de íons cálcio, como atuam também na membrana pós-sináptica, onde eles hiperpolarizam a membrana pela estimulação do efluxo, pela saída de íons potássio. Esse mecanismo dos peptídeos opioides endógenos é um mecanismo fisiológico muito importante na redução da transmissão da informação de dor periférica e também é um mecanismo muito importante para a terapêutica em casos de dor, especialmente dores crônicas. Era isso.